Arrando no Apocalipse Deus vai falar assim Você fez alguma coisa de errado, meu filho? Eu vou falar assim, nunca fiz Nada de errado, foi um homem santo em terra Tudo que eu pude fazer eu fiz Eu já dei marmita pra mendigo Eu já dei comida pro meu gato Quando ele tava com fome Eu já, boas ações que eu já fiz Eu já É Eu já levantei uma velhinha da rua Depois de eu empurrar ela Porque ela tava andando muito devagar Mas eu levantei, amor Então é uma boa ação Eu já, deixa eu pensar Eu já fiz várias boas ações É, deixa eu ver Eu já fiz várias Enfim, eu ia chegar lá e eu ia falar Eu sou uma pessoa santa, meu Deus Pode deixar eu subir Que eu vou subir Eu já fiz de tudo na minha vida Eu nasci no Nordeste Eu passava fome Eu comi ao chão Eu já comi barro Eu já comi restos de parede O meu cachorro Ele morreu de tétano Eu tinha que Atravessar 3 Eu nem ia pra escola Como que eu mereço ficar no inferno E aí pronto E aí eu ia fazer todo esse discurso Pra ver se Deus acredita E aí na pior das hipóteses Ele ia falar assim Você só fez coisa boa na terra, é? Eu ia falar é Aí ele pôs, vamos aqui Vou puxar o telão Aí ele puxa um telão Então, viado Vou te falar a verdade Ó Você Sinceramente Você Atropelou uma idosa Você bateu em mendigo Você chutou o cachorro Você Aqui, humilhou a sua mãe Você bateu no seu irmão Você humilhou o seu primo Você Cuspiu no copo Que a sua prima ia beber água Você Cagou no vaso e entupiu Sinceramente, meu amor Aqui em cima você não fica Então você vai ter que tá descendo, tá bom? Elevador menos três Beijo Fica com Deus Acabou É isso Então Eu sei que Eu só vou aproveitar a vida Enquanto eu estiver vivo Depois que eu estiver morto A gente vai ter que pagar Um pouquinho de estilo, né? Você já deu de mamar Para vários necessitados É, se for contar desse jeito Realmente, né? Que isso? Ai Ai Ai, gente, que susto Ai, meu Deus Vale a minha noz Vou até me afastar um pouquinho da tela Que que é isso? Que coisa que é essa, meu Deus? Que animal que é esse? Será que morde? Que que é isso? Carteira de trabalho? Onde é que você ganhou um negócio desse, hein? Eu vejo um monte de gente com esse negócio E eu não sei onde é que vende Em que livraria que vende esse livro? Deve vir no ovo de Páscoa Ah, então esse aí eu não comprei não, viu? Não sei o que que serve Para que que serve isso aí, hein? Nossa Mas tem uma cor bonita Deve ser o quê? É um livro de poemas Se alguém tiver aí algum para me emprestar Me dá que eu vou ler Pode ser? Agora eu vou devolver Que eu não quero ficar com esse livro aqui na minha casa, não Quer assinado? Não! Assinado! Não! Não! Quero assinado? Não! Eu quero ele vazio mesmo Não quer não! Posso assinar para você? Não! Quero não! Vou tá negando, tá bom, gente? Que carinho Ai, eu amo Mas eu não vou querer não Eu vou querer só dar uma olhadinha mesmo Menina faz escândalo no shopping após a mãe comprar um iPhone 13 e não um iPhone 15? Menina! Que que é isso? Ela achou... Ela se matando no chão porque não ganhou iPhone 15? Meu Deus, ela tem 20 anos de idade e tá chorando? Porque não ganhou iPhone 15? Gente, e que mundo que a gente tá vivendo, né? Que loucura Porque se fosse a minha filha, gente Ai, olha, se fosse a minha filha, gente Ai, ai, a polícia ia ter que intervir, viu? Ou a polícia ou então alguém próximo ali do shopping, viu? Seguranças Se eu chegasse na minha filha, gente, e desse um iPhone 13 E ela se jogasse no chão Porque não ganhou iPhone 15 Olha, era tanto... Olha, ela ia ficar parecendo o Thanos Toda roxa De segurada e inchada Não é possível isso Eu ia fazer educação positiva, né? Que fala, né? Eu ia falar assim, ó, peraí, ó Meu amor Você prefere levantar do chão Ou que eu te encha de murro quando você chegar em casa? Isso é educação positiva Olha aí Ia ser assim E pronto, gente Apenas no diálogo A pessoa já entendeu Pai e mãe tem direito livre pra esculhambar o filho, né? Então ia esculhambar ela mesmo Meu Deus do céu De comprar um iPhone 15 Que lançou agora O iPhone 15 Ela quer Mas eu quero mesmo Eu não tenho obrigação, não Eu não tenho obrigação Eu não tenho obrigação Eu não tenho obrigação Eu não tenho Meu Deus do céu Onde aí? Deixe 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 nada, amor É o telefone pronto Oxe, minha filha Você vai querer então, ó Pois então chegava bem assim, ó Vai querer o iPhone 15 mesmo? Pois vamos lá Vamos começar então, ó Tem jovem aprendiz Tem sinal Sinal existe, viu? Sinal na rua Pra vender água Jujuba Dá pra você começar então Seu negócio Ou então A lapada ia piar Lapada seca Meu Deus As pessoas sem entender Pensando, meu Deus Será que ela é especial? Será que ela é especial? Meu Deus Será que ela teve algum tipo De trauma? Bateu a cabeça? Ela tá fora de si? Algum tipo de transtorno De personalidade? TDI? Eu, hein? Eu já... Olha, gente Eu também ia trabalhar Na educação negativa O que é que é a educação negativa? Eu ia chegar nela também A falar assim, ó Minha filha Eu tô te dando iPhone 13 Você quer o 15 Mas você sabe que você é toda feia Esculhambada Acabada Olha as suas peles Olha a sua pele do seu rosto Os poros Todos cheios de craca Todos poros abertos A sua boca torta Amor, você tem que agradecer Por eu estar dando iPhone 13 pra você Porque se eu der o 15 As suas fotos vão ver quem você é Que você é feia É minha filha, mas é feia Você toda feia aí Melhor você ficar com o 13 Porque o 13 A câmera já dá uma borrada Porque se você comprar o 15 Infelizmente as suas fotos vão ficar Realidade Você é feia Esculhambada Fudida Na hora Ela criou o 13 Coisas que meus filhos adolescentes não têm Eles não têm computador no quarto O computador fica na sala E ele é um computador familiar Então todo mundo tem acesso Todos podem usar E pode ver o que O que que tá sendo feito ali Vixe, meu Deus Mas e como é que a pessoa vai ver um Pô, 16 anos Vamos pegar esse aqui de 16 16 anos Como que a pessoa vai ver um vídeo Vídeo educacional Vídeo educacional, gente Que eu acho que é educação também Como é que a pessoa vai ver aquele vídeo educacional Aquele vídeo educacional do Daquele site vermelho Como que a pessoa vai ver o vídeo Pô, 16 anos Não poder ver um vídeo do site vermelho Poxa Eles também não têm conta Em Facebook Instagram TikTok Então se a gente tem que ver Reels Filminhos Vídeos engraçados Todos nós vemos juntos A gente espelha Esses vídeos Na televisão E fica como um programa em família Todos vemos juntos os vídeos Nossa, mas aí não pode nem mais ter senso de humor, né? Vale, meu Deus Você tem que ver um vídeo ali com a sua mãe Com o seu pai Gente, como é que eu vou ver O meme do Relâmpago Macuinhos Falando que quer comer a A carra Com a minha mãe aqui atrás Como é que eu vou ver um meme quebrado? Um vídeo de um cachorro rindo Sem sentido nenhum Como é que eu vou ver um meme Meus memes Como é que eu vou ver meus memes Com a minha mãe atrás? Como que eu vou ver, gente? Como que eu vou ver? Como que eu vou ver o Bora Bill Com a minha mãe? Gente... Eles também não têm telefone celular O que a gente tem É um telefone em família E esse telefone, ele é usado Pelo filho que precisa naquele momento Então se aquele filho vai sair Vai usar o metrô Vai pra algum lugar Então aquele telefone Naquele momento é dele Depois ele volta e devolve Não é dele Ele não usa em outro momento Meu Deus Gente, estão passando fome? Será essa família? Vocês querem uma cesta básica? Gente, não tem um celular? Gente, o filho não tem um celular Não tem um negócio Uma mensagem Não tem nada Imagina, gente Uma mensagem Você tá na escola assim Aí você tá ali brincando Você fala assim Amiga, me passa seu celular Pra eu colocar você no grupo aqui da sala Aí a pessoa fala assim Toma meu celular Mas é que meu número É o número meu Da minha mãe e do meu pai Do meu irmão Aí você fala Que? Que? Meu Deus, como assim minha filha? O seu WhatsApp é do seu pai e da sua mãe? Aí imagina, gente A foto dos quatro assim Quatro fotos assim Uma do lado da outra assim Mesma coisa o WhatsApp Se precisar Usa desse telefone familiar Ou do meu telefone Ou do telefone do pai Então não é livre acesso Pra ficar batendo papo, não Também não tem acesso Pra assistir o filme que quer, tá? Esse filme também Tem que passar pelos critérios ali Meu e do pai Menina Que que é isso? Que loucura Não pode nem Não podemos nem nos ver nada Gente, eles estão tentando fazer um ascenso Aí completa 18 anos e vira ator pornô Não, pois é, gente Gente, com uma mãe dessa Com uma mãe dessa Se eu fizesse 18 anos Meu amor Primeira coisa Era TikTok Era Twitter Agora a gente imagina Como deve ser a mente De uma pessoa Que passou 18 anos da vida Sem ter Twitter, TikTok Nem nada, Instagram Quando chega 18 anos Ela começa a ter Twitter Começa a ter TikTok Começa a ter Instagram Como que ela vai tá atrasada Nos memes No mundo Na forma como o mundo funciona Como ela vai tá atrasada Tipo, como se fosse Um homem das cavernas Puta merda Que difícil, viu?